Cazueiro Cazueiro Vaqueiro sem carro não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cazueiro não dá cor, toqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carro não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Vai! Cavalo de ação! E começou a ragueir rádio e ainda É quase madrugada e ainda não beguei nada E eu apesar de cantar de falar O beco, o beco Aqui na rádio eu sei o joelho Foi quem falou Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Só eu passo do jeito que cê gostar Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Sei que você tá mal acompanhada E esse caboclo aí só vale não faz nada Te toca por amigos, te deixa dormir Porrada, sei, caiu a bicha, você fez a escolha errada Hoje de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Eles é mané e não entendem nada de mulher Só eu passo do jeito que cê gosta Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Só eu passo do jeito que cê gostar Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Seu coro vai Sei que você tá mal acompanhada E esse caboclo aí só vale não faz nada Te toca por amigos, te deixa dormir Porrada, sei, caiu a bicha, você fez a escolha errada Hoje de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Eles é mané e não entendem nada de mulher Só eu passo do jeito que cê gosta Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Só eu passo do jeito que cê gosta Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Só eu passo do jeito que cê gosta Carando que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Aniciada na pegada de roça Só eu passo do jeito que cê gosta Carando que pra ele cê não volta Você é muito areia pra aquela carroça O nome da moça é Cavalo de Ação Puxa, meu cavalo, puxa Bora mais um, menino Essa é nova Essa é boa Tem alguém aqui, presente, que gosta dessa Eu não me entendo, é nem nem Pegu da maquia Repá, repassa, repá Separa, tá ligado Quando eu entro na pista Na baseira vou com ela, baseira vou com ela O batisteira grita, o rei que o porto tá na cancela Carreira, meu cavalo, tá ligado? Meu cavalo é estilo capa louca No cinho abril, na capa É passa, é ligado Sabe aí o livro quando abre Repá, repassa, repá Separa, tá ligado? Tá ligado? Meu cavalo é estilo capa louca No cinho abril, na capa É passada, é ligado? Sabe aí o livro quando abre Repá, repassa, repá Separa, tá ligado? E quando eu entrei na pista O gado prende no prédio Cavalo com a luz de milha Souzão da caminhoneta Depois com a mulherada Que assaçada na canela E pro meu caminhão Eu arrasto uma madela Pra parceira vou com ela Parceira, vou com ela E pro meu caminhão Eu arrasto uma madela Pra parceira vou com ela Parceira, vou com ela O patisteira grita E eu vou pra na canela Arreia meu cavalo Tá ligado? Meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, abril, na paixa É bruxa É ligado? Sabe aí o livro todo abre Repá, repuxa, repá Separa, tá ligado? Meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, abril, na paixa É capa É ligado? Sabe aí o livro todo abre Repá, repuxa, repá Separa, tá ligado, menino? Seguro, vem! Praça especialmente a galera de solidão, de prazer, de coxer E aí, menino? É isso aí No casinha, amor É na beira da praia Só entra convidado E o parê vem tocando Cavalinho arregaçado Tem bebida chegando E o frizz ainda tá cheio Enchendo e derramando Galera tá sempre A parra que tá grande E o povo embriagado São cinco da manhã E tá todo mundo virado E o sol tá pegando fogo Mas ninguém tá preocupado E vamos tomar banho de mar Pra ressaca não pegar E na casinha é pra beber E a gente... E a gente... E aí, bum! Bebe, bebe, bebe A gente bota é pra beber Bebe, 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 bebe Aluguei uma casa Pra 20 pessoas E sempre são as top No casinha, amor Na beira da praia Só entra convidado E o parê vem tocando Cavalinho arregaçado Tem bebida chegando E o frizz ainda tá cheio Enchendo e derramando Galera tá sempre A parra que tá grande E o povo embriagado São cinco da noite E tá todo mundo virado E o sol tá pegando Mas ninguém tá preocupado E vamos tomar banho de mar Pra ressaca não pegar E na casinha é pra beber Ei, menina! Vem! Bebe, bebe A gente bota é pra beber Bebe, 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 bebe A gente bota é pra beber Bebe, bebe, bebe A gente bota é pra beber Bebe, 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 bebe O que é a marca que vai vestir? A encanto e canto e chato, Caicó Olha eu aqui, senta aí e assiste Eu tomando tanto assim, não dá sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou o chifre Cavalo por roseiro do Brasil Cavalo de aço Quer saber se eu tô mal, não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal, só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo, que eu tô chorando de amor Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri sem você que a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta aí e assiste Eu tomando tanto assim, não dá sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou o chifre Olha eu aqui, senta aí e assiste Eu tomando tanto assim, não dá sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes Agora estamos quentes, você também levou o chifre É vaquejada Dia 23 Dia 23 Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Quer saber o chifre Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri sem você que a vida é bem melhor Por s propagarada Olha eu aqui, senta aí e assiste Eu tomando tanto assim, não dá sua burrice Olha eu aqui, senta aí e assiste Eu tomando tão assim, não dá sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou o chifre E olha eu aqui, sinta e assiste Eu tomando todas e do da sua burrice E olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quito, você também Eu vou te procurar Palito não, Davis Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Da janela até do solar E o porta-malas vindo Vamos beber Vamos beber Vamos beber E liga o paredão E hoje, para a vaquete do morão Olha que é chão, chão Descendo pelo chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão E hoje a mulherada vai descer Olha que é chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão E hoje a mulherada vai descer A catareira e junto Vai Marcos, José, Maria do Medeiros É paraíba É amor de a pista Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Da janela até do solar E o porta-malas vindo Vamos beber E o carro tá preparado Vamos beber Vai que é chão, liga o paredão E hoje a mulherada vai descer Dessa manhã vem Vai chão, chão Olha que é chão Chão, chão Descendo até o chão E hoje a mulherada vai descer E quando você me liga Eu vou botar Chão, chão Descendo até o chão Olha que é chão E hoje a mulherada vai descer E a excelência Vado por quatro Não derruba Aerografia Ano do boneca Aruaru Jean E Silo É Bora, Caicó Papai, raparigueiro Pim, raparigueiro Pai E eu e papai Paparigueiro Pim, raparigueiro Pai Vai Olha, tá pra nascer dois homens que gostam mais de mulher Do que eu e papai Do que eu e papai Do que eu e papai Pra nós ser dois homens que gostam mais de mulher Do que eu e papai Do que eu e papai Ele é o rei das coroas Sou o rei das novinhas Nós dois no bem, mas cura minha Deu e toda a minha E eu e papai Raparigueiro Vem Raparigueiro Pai E eu e papai Raparigueiro Baú Raparigueiro Pai E eu e papai Raparigueiro Pim Raparigueiro Pai E eu e papai Raparigueiro Pim Raparigueiro Pai Presta atenção no serviço Eu tô vestindo Salte Eu não tô bem parceiro Caicó de Barra Briga Olha, tá pra nascer dois homens Que gostam mais de mulher Do que eu e aquele de lá Do que eu e papai Tá pra nascer dois homens Que gostam mais de mulher Do que eu e papai Do que eu e papai Ele é o rei das coroas Sou o rei das novinhas Nós dois no bem, mas cura minha E eu e papai Raparigueiro Raparigueiro Pai 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 Pai Fala longe, Piu! Durante de Natal, do Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Principalmente com as lozerias Cidade boa da conta séria Vai, neguinho! Cerveza gelada no mitapanda Cadê os vaqueiros de plantão aí? Levanta o braço! Eita! E eu tomo cerveja selada O uísque que a chance Comigo é assim Tanto tempo ruim Tô com cerveja selada O uísque que a chance Eu já tô no ponto Eu tô no clima Tô curtindo a vaqueira Cerveza gelada! Eita! Cerveza gelada! É maravilha! Ai! Bora, perda! Uh! Eu mimo porque gosto Eu mimo porque quero Ter bem é uma arte Que a princípio considero Mostro de vaquejada Eu sou biela barra O meu cavalo Eu puxo o boi E derrubo ele na faixa Convidei a mulherada Pra ir lá pra minha fazenda A barra vai ser boa Tem cachaça a noite inteira Mas na de avaquejada Vai ser boa E eu tô lá Eu tô com a mulherada Tomando suco de cervada E eu tomo cerveja selada O uísque que a chance Comigo é assim Tanto tempo ruim 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 O nome dele é Neguinho Produções O Neguinho da aniversaria de hoje, Baú Olha que eu vivo por quem gosto E muito que quero O que é uma arte que a vencer me considero Gosto de uma grana, eu sou quem é uma barra Baú, você não gosta, você detesta Convidei a banheira da barilha pra minha fazenda A festa vai ser boa, tem caixão essa noite inteira Mais tarde a raqueirada vai ser boiando lá Com a mulherada, tomando suco de reservada Eu tomo cerveja gelada, o risco de cansa Comigo é assim, não tem tempo ruim Tomo cerveja gelada, o risco de cansa Já tô no poder, tô no clima Eu tomo cerveja gelada, o risco de cansa Comigo é assim, não tem tempo ruim Tomo cerveja gelada, o risco de cansa Eu não pedi tudo, tudo, acendei Esclavando tudo Poxa, é Bruninho, pela 4D1 É Bruninho, e dela no pés Lá de mal na floresta, na paraíba Segura, vai Poxa, Jujuba Poxa, Jujuba Poxa, Rony Homem, 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 Homem Bora, Raqueiro Ô, rapaz Posso que a rola, ei Eu abro o sol, bota a mala, bota a gata pra dançar Eita, se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Eu abro o sol, bota a mala, bota a gata pra dançar Eita, se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz O meu batera toca a mulherada vai atrás Olha, rapaz, você sai da frente, rapaz O meu batera toca a mão que só vai Olha aqui, abre, abre, bota a mala É desse, é desse, esse, sou em mala Abre, 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 bota a mala Abre, abre, esse, sou em mala E quem sair tem que a galera enganou O meu batera toca a mulherada grita Oh, 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 oh Oba! Seu Azeirinho Seu Azeirinho É dia 23, tô lá em Dizia, Dizia Floresta Eu e Jhonior Rodrigues, o namor Aboçando, bota, mala, mala, catapata Aboçando, bota, mala, mala, catapata Aboçando, bota, mala, mala, catapata Eita, sei mais uma cerveja aqui, o meu vai pegar Sai da frente, galera, olha rapaz Meu batera tá com a mulherada, vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Meu batera tá com a mulherada, pede mais Eu disse, abre, 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 bota, mala, vai, abre Eu disse, esse som é mala Abre, 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 bota, mala, abre, abre Esse som é mala E quem sabe que a galera endoidou E o Azeirinho grita Oh, 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 oh Ê, Rogério! 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 É, Rogério! Ê, 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 Rogério! É muito melhor morrer O nome da banda é Forró, Carvalho de Aço, puxa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.